Uma dica pro pessoal aí, ó Bem gostosinho, um lanchinho pra tarde Disquinhos de pastéis Então você vai pegar Pastel, eu gosto muito de usar na marca Nápoles Você vai pegar A forma De bolo E vai untar com azeite Bota os disquinhos, deixa lá 10 minutos De fogo alto, tira, vira os disquinhos E aí você faz um preparativo De queijo branco Com orégano e tomate E aí você vai colocar Nesses disquinhos E vai tomar com um chazinho preto Que fica muito gostoso, pessoal Tá, fica muito bom Muito bom Tá E aí a gente vai botar de novo no forno Só pra desidratar um pouquinho o tomate E o queijo derreteu um pouquinho É uma dica bem gostosinha e simples, tá bom E fica bem legal